Eu cliquei na do lobisomem, não veio ver o capeta Qual chatinha que ela tem roupinha de Godzilla? Azul, carequinha... Ah, tá Cabelo em curto Vou fazer a Aegis Não, ele tem uma freia Ela tem um Thor O que é do Thor? Na ult dele que vocês falam? Na ult, na parede Se ele te ver que você não tem vida de jogar certo, ele te mata sem dar atenção ao Aegis O Thor é solo Isso é muito ruim Isso é muito ruim Você tem a cabeça de um dublar Nessa vez Mas eu também tinha umisco daquela Nossa, ela é bobinha. Já acertei ela duas vezes na minha 2. Quem que é mid? Descord. É uma freia de ângulo? Acorde, descord. Três vezes. Acorde não, pô. Estou tomando isso aqui. Vamos ver o gosto dela. Ah, cancela. Tem uma freca aqui. Você vai lá? Eu sou só, meu bem. Esqueci, esqueci. Ok. Esqueci, estou com o Mr. B. Cagão. Você está tomando com o crack. Ah, é. O inimigo perdendo a esquerda. O inimigo perdendo a esquerda. O inimigo perdendo a esquerda. clutch. Ai, que press Norwegian, o meu braço. Diversão, entretenimento. O que? Agora não basta na torre. Não tem que fazer. O inimigo está perdendo, o inimigo está perdendo! O inimigo está perdendo, o inimigo está perdendo, o inimigo está perdendo! O inimigo está perdendo, o inimigo está perdendo, o inimigo está perdendo, o inimigo está perdendo! Cuidado! Cuidado! Não é ruim, não é ruim, você fez bem! Adoro esse esporte! Ah, tem um cara aqui! Não, não é ruim, não é ruim! Eu não faço para aqui, tá? É, o Janna não está com o mesmo! Não, eu não! 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 Sim, sim, sim! Isso é exatamente o que eu preciso! Nossa, o inimigo está perdendo! Que merda! O inimigo está perdendo! Eu tô sentindo um atraso também aqui, quando o Thor manda o martelo, demora pra voltar. Eu estava embaixo da torre, apertei B e estava mexendo no meu inventário. Ela tava lá na torre dela e eu vi um monte. Já tá bugado, você fez isso. Deu? Tá bugado. Por que que tá bugado? Você tentou porque mora o Thor manda o martelo, aí o martelo vai, depois que essa animação dá os danos do martelo. Morreu pra quem? Você ri? Sempre. Responde. Seu torre middle tower está sob ataque. Minha. Já vem. Me liga. Tem. Seu torre. Sim. Tranquilo. É. Ai meu Deus, sério que eu não vou dar uma aí pra ela? Eu só vou ver se pode pintar desse jogo Errei meia 1 reader É o martelo, uma bugada, vai e volta aí no caso Foi bom Falei 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 O que é que ele morreu? Ele não pegou o kill porque ele não me acertou. O que é que ele morreu? O que ele morreu? O inimigo morreu na esquerda. O inimigo morreu na esquerda. O inimigo morreu na esquerda. Com certeza. Chegou. E o Thor está fora. O inimigo morreu na esquerda. Nossa vida do Fenrir e a mana também. O que é que ele morreu? O que é que ele morreu? O que é que ele morreu? Ele não fez o bloodline ainda não, mas não está grave. O inimigo não poderia se lidar com a nossa segurança. O que é que ele morreu? Porra, Lea Soma! Seja cuidado no Jango. Seja cuidado! 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 Oi! O Tomás ouviu bem rápido daquela hora que a moça Eu tava esmagando a cabeça do cara, sabe? Ele abaixou, deu bem baixinho. Também, né? A cena é meio bizarra. Foi sério, meio alta. E na hora que chegou da moto, eu esmagei a cabeça do cara, eu tô bem baixinho. Ok. Temos um profissional, um dano de inimigo. Ai, meu Deus. Tem uma freia aqui. Ai, meu Deus, eu me servia. Despertado, não só duas vezes. Eles saíram daqui, hein? Pra cá? Isso aí. Vai pra cá, Frank! Tem uma freia aqui. Tá me seguindo uma freia aqui, é toda bobinha. Ai, meu Deus, eu me servo lá, não! Ai, meu Deus. Foge! Voltou! Debrei demais agora, vai tomar no meu cu. Eles estão querendo roubar a cabeça, hein? Não, eu não vou roubar tudo que é minha vida. Então, o bucho está salvo. Eu já vou, só tenho que terminar esse aqui, rapidão. Deixa eu lutar o tempo. Ah, só debrei como um... Um grod agora. é a pagueira. Ah, ah, ah. Dada por de musas. É a pagueira, que não vai ver qual é a pagueira. Tem um golpe de rumo. Uma ameaça de coberta, de cuá a sua grande. É verdade. É um golpe de coberta, de cá... é um golpe de coberta. É isso aí, eu estou embora. Não, eu estou batendo. Não, eu estou batendo. É, eu estou batendo. Eu estou batendo. Eu estou batendo. Ah, eu estou indo para o nosso jeito, já. Você viu, filho? Eu não entendi essa praia não Ai ai Opa, eu tava meio que desesperado pra não morrer Eu cheguei lá no speed, a freia fez o speed e eu tava full life, é como se eu dava B na minha frente e deixasse eu matar ela Sua equipe destruiu um inimigo de frente Você tem que ter a sua truta Cuidado com você Mancraft Você vai fazer Mancraft? É Não é ruim não Nego tem feito bastante também Do lado da Soul Jam, do lado esquerdo Como que chama? Pitagórica Peça Pitagórica Pitagórica? Essa mesmo Ouvi você falando, peça Pitagórica Não, acho que não Nego tem feito ela por causa do HP 5 minutinhos pra ganhar e eu não ia me arrumar Eu tenho que fazer isso Ah, eu tava só com esse interesse Tem que fazer o Thor não Porra me assomando Eu sou o maior Eu sou o maior Um inimigo que não se ensinou Isso não é bom Ele se envia embaixo da torre Tinha um mir E é uma ult, né, de esporte Ataque os corpos da sua terra Ok O Ultimate está pronto Cheguei Cheguei Pra ajudar Ajuda Ajudei Chegando Fica aqui no réde Ah Ai que beleza Tchau galera Que chata Eu vou me arrumar, tá? Tá bom Tchau tchau